O problema é antigo e seu Eugênio fala que já procurou a dona do terreno e também a prefeitura para acabar com os matos. O lote abandonado fica em uma esquina. A reclamação é porque o mato cresce rapidamente. Procurei a prefeitura várias vezes. Eles vêm aqui, olham e fazem que não tem nada aqui, é tudo normal. Além do mato, o vizinho do terreno fala que existe o problema da proliferação dos bichos, que acabam invadindo o terreno dele. Aqui é bicho, raça, raça aqui é tamanho de um gambá, cobra, aranha e eu tenho um filho especial e a minha preocupação é com isso. O secretário de serviços públicos explica que a prefeitura não pode realizar nenhum trabalho, já que o terreno é particular. Terreno particular, hipótese alguma. A prefeitura jamais vai entrar num terreno particular para fazer a limpeza. O procedimento é o seguinte, a Secretaria de Serviço Público com departamento de fiscalização vai até o local, identifica o proprietário. Nós temos como identificar dentro da secretaria. Nós temos ali o nome da rua e o número, nós já temos como localizar o proprietário. Uma situação viável, segundo o secretário, é notificar o proprietário para que o local possa ser limpo. Um máximo de 15 dias para ele fazer a limpeza do terreno e não para por aí. Se o terreno não estiver cercado e a rua for pavimentada, porque toda rua que é pavimentada é de dever do proprietário fazer a calçada de passeio. Então o que é que o fiscal dá? O fiscal já faz um trabalho só. Ele notifica por terreno estar sujo, por não estar cercado e dando um prazo também para fazer a calçada de passeio.